Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês E a luva que eu vou estar mostrando hoje pra vocês é a luva do sorteio A Roist Fit Control G3 Duo Se você não sabe como participar do sorteio, se você não viu o vídeo do sorteio ainda Eu vou deixar um link aqui em cima pra você acompanhar o vídeo com as regras do sorteio Aí você clica lá e vê como participar, beleza? Nesse vídeo eu vou fazer apenas a análise dessa luva incrível Vamos começar analisando aqui a embalagem Olha, dá pra você ver que ela já vem na embalagem premium da Roist, né? Aquela embalagem plástica, né? Com plástico rígido Que somente as luvas top de linha vêm A parte aqui de nylon atrás Mas vamos abrir e conhecer a fundo aqui esse modelo que eu não vejo a hora de usar, pessoal Hoje eu vou... hoje à tarde eu tenho treino Eu vou fazer o primeiro uso dela E depois eu vou falar pra vocês o que eu achei no teste de campo, beleza? Mas vamos dar pra fazer aqui uma pré-análise desse modelo Como vocês podem ver aqui, ele está personalizado com o meu nome Olha só o nome do canal e mais o meu nome Porque a Roist Brasil, ela personaliza as luvas também Só que se você pedir pra personalizar, não tem direito a troca Então vocês fiquem atentos Se você sabe que a luva realmente vai servir em você Pode personalizar Se não, se você tem dúvida, é melhor pedir sem personalização Tá bom? E se você quiser comprar essa luva Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Tá bom? Além do link do sorteio que a gente vai fazer Eu também vou deixar o link aqui embaixo Pra você comprar a luva com 10% de desconto Tá bom? Clica no link aqui embaixo Usa o cupom EUJOGODOGOL Em letra maiúscula, tudo junto Como está aqui na tela Tá bom? EUJOGODOGOL Tudo junto em maiúscula Aí você vai ter 10% de desconto Na compra dessa luva sensacional Fechou? Vamos então aqui falar um pouquinho E conhecer essa maravilha Confesso a vocês que eu estava muito curioso Pra usar uma Palma Duo Eu nunca usei Ainda estou curioso Porque eu vou treinar hoje à tarde Não usei ainda Mas a primeira sensação é muito legal O que é uma Palma Duo? É o seguinte A gente tem aqui o látex top da marca Que é o G3 O látex de 4mm O G3 E dentro da luva A gente tem também Olha aqui gente Vou mostrar por dentro Tá vendo isso aqui? É látex Látex em toda a extensão da Palma Tem essas tiras de látex E não é um silicone Como aquelas luvas tradicionais Que a gente vê com silicone interno Isso aqui é látex mesmo Então ele tem aproximadamente Mais 2mm aqui Ou seja A luva acaba ficando com uma Palma de 6mm Ou seja É um amortecimento sensacional gente Pra quem tem medo de levar De machucar a mão De pegar chutes muito fortes Essa luva aqui é ideal pessoal E absorve qualquer tipo de impacto Você vai pegar a bola até chute do Roberto Carlos Com essa luva Então Aí a gente tem aqui o látex top Como eu já falei Um látex excelente Tanto pra clima seco Quanto pra clima chuvoso Ela vem aqui no seu corte flat Corte tradicional É um corte Que tem um ajuste muito bom Uma característica também Aqui desse modelo É que ela faz o whole finger aqui Que eu acho bem interessante Fica muito, muito legal Dá um ajuste muito bom pro modelo E falando em corte flat Pra quem não sabe A gente tem aqui O corte flat é o corte reto Porém dentro da luva aqui A gente tem tecido Que seria a malha respirável É o mesh 3D Que serve pra dar respiração pra luva Pra sua mão não ficar tão quente lá dentro Então pra isso que serve o corte flat Tá Aí voltando aqui pro dorso Agora a gente tem um dorso Totalmente em látex natural Tá É característico das luvas top De linha da marca né Tem aqui o dorso todo em látex natural Super macio Um dorso bem espesso também Pra poder ajudar na hora da De dar o soco na bola A gente tem aqui ó Esse sistema ProFlex Que a Royce usa Que é pra dar melhor mobilidade ao punho Tem um elástico aqui ó No meio Certo? Isso aqui é um elástico Pra a luva ficar bem flexível mesmo né Quando você Tá fechando e abrindo as mãos Aí tem aqui o mesh transpirável também né Mais um mesh 3D aqui Aí a gente passa pra cinta É uma cinta simples Em látex sintético Porém com um velcro muito bom E uma munhequeira também muito boa Bem bem elástica mesmo olha Pra poder facilitar a entrada de qualquer tamanho de mão né Porque tem pessoas que tem o punho muito largo E acaba tendo dificuldade em vestir certos modelos né Esse daqui ele estica muito bem gente olha Estica muito muito bem O que mais que eu posso dizer aqui Tem essa área de personalização também E tem a lingueta aqui ó Em borracha também Característica dos modelos top de linha Tá bom? Pra poder ajudar na hora de você abrir a luva Quando você tá usando a outra luva O que mais a gente pode falar Aqui na parte do punho A gente tem também esse puxador aqui ó Essa alça Que ajuda você a calçar o modelo Eu vou colocar aqui pra vocês verem Olha só aí você puxa aqui ó Aqui ó E aí fica fácil de colocar Olha lá que maravilha E ela fecha gente com um ajuste Incrível Falando em numeração Essa aqui é tamanho 9 Eu uso 9 E o número 9 ficou perfeito Anteriormente nos outros modelos Era ideal você comprar Um número acima Essa palma duo Tá? Mas agora parece que a Reus Corrigiu isso E é o número mesmo Se você usa 9 pode comprar 9 Se você usa 10 pode comprar a 10 E por aí vai Tá bom? Mas o ajuste fica incrível O que eu admiro muito Nas luvas da Reus É o tamanho Cuidado Com a construção Assim Você vê que Que o Que a construção é muito boa Gente Os materiais Assim são de primeira E não tem Não tem defeito Cara Você olha assim Não tem defeito Você pode procurar E você não acha Tudo Costuradinho Direitinho né Pra garantir bastante durabilidade Né E um ajuste Também sensacional Então é isso pessoal É Vamos fazer um pequeno teste De gripe Muito bem Já estou usando aqui As duas luvas Vamos mostrar pra vocês Isso aqui ó Olha só Ela está com uma lavagem Apenas Olha o gripe disso ó Fazer um teste aqui ó Perfeito gente Gripe sensacional Conforto Eu juro que eu queria Falar pra vocês Uma coisa que eu não gostei Nessa luva Eu juro que eu gostaria Mas eu não encontrei Pessoal Eu não encontrei Realmente a luva Está muito bem feita Mesmo E se você comprar Você vai ter a certeza Pode ter a certeza Que você vai comprar Um produto de Excelente Qualidade Então é isso pessoal Pode comprar a sua Aqui no link Que está aqui embaixo Usa o cupom Eu jogo no gol Garante aquele desconto Especial pra você Segue também A Roche Brasil Lá no Instagram Porque eles estão postando Promoções direto Tá bom E não deixa de seguir O nosso Instagram Eu jogo no gol E claro Não preciso lembrar Pessoal Curte o vídeo Pessoal Antes de terminar Curte o vídeo Porque ajuda demais Aqui o nosso canal Beleza Vejo vocês então No próximo vídeo Tchau Tchau